Uma parte dessa entrevista, já vou até dar um spoiler, como é que foi, vou trazer um pouquinho, como é que foi encontrar o Ronaldo Pianoca? É um jogador profissional, isso pesa pra caramba, ele vai trazer toda essa ponto de vista dele, especialmente também do trabalho que vem sendo desempenhado com o técnico Paulo Pessolano, na próxima participação aqui no Rádio Esporte. Bom, como é prometido, então, o senhor de bola, meu Tonato, pra gente trazer essa palavra do João Paulo, meio de 31 anos, 2020, boa passagem na Ponte Preta, ele que o ano passado esteve também defendendo, teve uma possibilidade de defender a equipe do Atlético Goianiense, esteve em boa forma, jogando bem com o Atlético Goianiense, jogador que, eu só lembro do Celso Rui, que tem a vitória pessoal, ele gosta de ir pra cima da defesa, tem essa característica, é um jogador de muita qualidade. E pode ajudar bem o Cruzeiro.